e fala meus amigos beleza tudo bem né pessoal tô aqui passando aqui rapidinho só para mostrar aqui mais ou menos como que é feito a ser mista de abelha sem ferrão olha só que cera bacana pessoal olha só essa aqui é a cera mista tá é a cera lisa não é a cera alveolada essa cera que a abelha é consome usa ela de uma forma mais rápida né no caso da cera alveolada as abelhas sem ferrão também utiliza mas ela demora para ruer ela demora para usar aquilo ali então quando tem a cera de abelha sem ferrão misturada com a cera bruta as abelhas adora pessoal então no caso aqui eu tô fazendo a cera mista que a minha já acabou tem em torno ali de 200 folhas mais ou menos que eu já fiz para alimentar para passar para minhas abelhas né para doar para elas que isso ajuda elas podem construir pote de alimento é a estrutura do ninho invólucro de cera né também a questão de células para rainha vir logo em seguida e depois botar o ovo dela que são as células de cria tá então no caso cera mista a gente faz com a cera de abelha sem ferrão e com abelha é abelha com ferrão que a é a cera bruta né mostrar aqui para vocês verem essa aqui é a cera bruta ó essa aqui é a barra de cera essa aqui vocês encontram em lojas de apicultura tem que ser uma cera pura tá não pode ser cera misturada com parafina e nem com carnaúba não porque senão abelha não vai usar de jeito nenhum tá isso também vale para abelha rápida no caso aqui essa é a barra de cera de abelha ápice pura não tá com mistura nenhuma e nem cera de abelha sem ferrão no caso aqui a minha cera de abelha sem ferrão eu já coloquei das minhas caixas tá daqui do meu meliponário e já tirei aquela serinha do invólucro que é ela que é boa de você utilizar e colocar aqui no recipiente para fazer o derretimento junto com a barra de cera bruta de abelha ápice que vocês encontram em Mercado Livre tá e também loja de apicultura mas tem uma outra que a gente utiliza que a cera de abelha sem ferrão onde encontrar vocês podem verificar comer com meliponicultores aí da sua região que faz a venda que tem a sua criação e possa fornecer uma venda para você de um pouco dessa cera é de abelha sem ferrão seja de tiúba de urussu mandaçaia de jatai e etc entre outras também tá então no caso aqui aqui nossa cera ela já foi aquecida tá eu já que se derreti essa cera barra de cera bruta com a cera de abelha sem ferrão já botei aqui dentro tá é já tem um tempinho que eu tô fazendo essa cera aqui então resolvi aqui só mostrar aqui para vocês mas não é como que é feito esse processo tá então no caso aí vocês vão pegar em média em média 500 gramas de cera bruta tá e vocês vão usar em em torno de 100 a 150 gramas de cera de cera de abelha sem ferrão vocês vão misturar vão botar no recipiente a minha já tá derretido vocês vão botar no fogo ela vai aquecer ela vai virar um líquido da forma que tá aqui e vocês vão separar uma tábua bem lisa tem que lixar ela com a lixa tá essa aqui é uma tábua lisa do qual eu já tô usando aqui ó é para fazer o processo aqui que eu tô fazendo aqui que é o que é o derretimento de cera né então no caso vocês têm que deixar ela bem lisinha não pode deixar ela áspera porque senão aí vai ficar grudando cera toda hora então lixa com aquela lixa de parede aquela numeração 80 que vocês encontram em ferragista tá pega corta o tamanho que você quer aqui tá dando em torno de vai dar em torno de uns 15 centímetros de largura o comprimento o comprimento ele vai dar em torno de 20 centímetros de comprimento tá agora a finura da madeira tanto faz mas é melhor você pegar uma mais fina né que é só para você fazer o processo aí de tirar as plaquinhas de cera tá então no caso a minha cera já está derretida sempre quando vocês forem mergulhar na cera derretida mergulha você primeiro na água espera um pouquinho tem e já mergulha na cera derretida aqui na panela e vem mais uma vez para dar mais uma camada para ficar um pouco mais grossa porque a primeira camada ela fica muito fina e ela fica rachando quebrando tá no caso você vem mergulha aqui de volta e aqui ó já sai as as plaquinhas de cera mista para você fornecer para suas abelhas sem ferrão show de bola né eu vou fazendo aqui vocês vão acompanhando daí beleza mergulha na cera mergulha na água mergulha na cera mais uma vez tá para dar duas camadas e mergulha por último na água que novamente tá para ela endurecer a cera essa água ela pode ser da torneira mesmo não tem problema tá bom e vocês vão fazendo o processo aí tranquilamente aqui eu já vou tirando e já vou colocando aqui aí depois eu vou ajeitar aqui tá então é bem tranquilo esse excesso aqui que vem saindo das laterais vocês podem guardar para fornecer para as abelhas ou se então você pode devolver aqui para cá para derreter de novo e fazer mais a placa de cera lisa aí para as abelhas tá e essa serinha aqui dá para vocês usar para fazer divisão para vocês fazerem um reforço na colmeia né porque a cera é uma coisa muito importante dentro da colmeia não pode faltar cera de forma alguma porque se faltar o que que vai acontecer ela vai ficar sem matéria-prima para construir os potes de mel vai ficar sem matéria-prima para construir os potes de pólen não vai conseguir fazer o invólucro de cria que aquele que envolve as crias das abelhas tá para proteger contra frio ou temperatura externa aí tá então elas mantém uma temperatura interna para aquelas crias não morrerem principalmente o enxame sobreviver tá então a cera é uma coisa que a gente pode fornecer sempre para elas vezes entendeu então sempre duas a três vezes aí por mês tá ótimo tá porque é uma coisa que elas sempre vão usar e outra coisa às vezes dependendo do enxame a parte de baixo a cera vai ressecando né então para elas fazerem uma nova cera elas vão precisar de alimento e elas vão precisar precisar principalmente da ajuda do meliponicultor que é o que que é fornecimento de cera mista isso é muito importante pessoal vocês observam que a cera fica bem amarelinha né e outra coisa na hora que essa panela ela tiver ali no fogo e ela derreter por completo que que vocês vão fazer vão tirar de lá e botar aqui só que vocês vão esperar cinco minutinhos porque se você pegar já mergulhar a tábua de cera aqui ela vai pegar e vai acontecer isso aqui ó que aconteceu comigo aqui mas no meu caso não tem problema mas se você quer tirar uma cera mais perfeita né porque a partir do momento que ela tá aqui dentro tá aqui em cima do fogão ela vai aquecer ela vai ficar burbulhando né hoje é um sinal que já tá na hora de tirar você tira mas na hora que você tirar e você já vim já de imediato e mergulhar aqui a sua cera vai sair desse jeito ó vai ficar grudando pedaço de cera e a cera vai ficar feia mas isso não é um problema né mas tem muitas pessoas que faz a cera mista para fazer venda né então no meu caso aqui eu faço só para fornecer para minhas abelhas também mas de vez quando eu vendo mas meu caso aqui eu tô fazendo para atender as minhas caixas tá elas estão precisando de grande grande mesmo uma quantidade grande para fornecer para minhas abelhas aí porque tem muita caixa né então é dessa forma pessoal que vocês devem fazer é né espera aí ela dá uma esfriada espera uns cinco minutinhos ferveu aqui traga já pulada aqui bota do lado espera uns cinco minutinhos pela dar uma esfriadinha aí aí você já pode fazer o processo aí de cera mista ó a placa fica lisinha lisinha aí se pegar ela fervendo ali já meter aqui a tábua ela vai sair toda deformada é desse jeito pessoal muito bacana mesmo ó e a cera já ajuda demais da conta o enxame desenvolver o enxame cresce muito muito e principalmente na época de florada igual aqui no goiás aqui tá começando eu tenho que fornecer isso aqui com força porque elas vão precisar fazer mel aí ela tem que ter cera né se ela não tiver cera como é que elas vão produzir os pós de alimento né aí ela fica consumindo o alimento que tá lá na parte interna para fornecer fazer cera né aí ela vai gastar muito alimento e para evitar isso a gente fornece a cera aí beleza às vezes vocês vai ver que nisso de mergulhar aqui na água e mergulhar aqui na cera e depois mergulhar na água de novo e voltar para lá e aqui a água ela vai esquentando então às vezes é bom você pegar e fazer a troca dessas dessa água tá por uma água nova porque ela já tá meia quente aqui já tá um pouco quente então senão a cera ela começa a sair com deformidade tá mas no meu caso eu não tô eu não me importo muito com isso não só tô dando uma dica aí para vocês tá porque no caso de qualquer forma se ela sair desse jeito ou desse jeito lisinha as abelhas vão usar do mesmo jeito entendeu e aqui ó tô mergulhando só uma vez agora porque a cera ela vai esfriando aí ela já vai dando uma camada muito grossa né mas quando as primeiras vezes depois que você tira do fogo ela sai uma camada ela ela são a camada muito fininha mas tem que ficar mergulhando duas vezes e vocês vão pegando a mãe aí depois vocês for fazer aí vai dar tudo certo tranquilo essa cera tá boa viu pessoal tá um cheiro danado muito bom cheiro viu top demais pessoal pois é eu queria só informar aí a vocês aí passar a informação de como que é feito nesse processo de cera tá bem tranquilo não tem segredo vocês aí fazer da forma que eu tô mostrando aqui a vocês é tranquilo tá lembrando que a gente leva uma quantidade maior de cera bruta do que cera de abelha sem ferrão então a gente usa mais cera de abelha de abelha com ferrão abelha ápice do que cera de abelha sem ferrão então eu meu caso aqui eu utilizo 500 gramas de cera bruta e 150 gramas de cera é de cera de abelha sem ferrão misturo e faz o processo aí tranquilamente tá bom e é isso aí pessoal manda abraço aí em espera aí que vocês consigam fazer aí tranquilo beleza um abraço pessoal